Sejam muito bem-vindos ao Race67, turma! O canal que traz todo dia um vídeo diferente pra vocês. E hoje nós vamos filmar uma F250 2002 XLTL com turbina do 1620. Essa caminhonete, ela tá andando, ela tá muito linda, cara, muito linda. Deixa eu tirar uma foto aqui. Rafa, vou dar uma volta, tá? Beleza? Já volta aí. Vamos lá. É, eu não procuro não esterçar, porque diz que nem pode muito, né? Não. Tá. É isso aí. Falou, Rafa. Vamos baixar os vidros. Vou pegar o jeitão dela aqui. Tem um amigo meu lá de Miami me ligando, de certo tá com alguma traia lá, certeza. Ó, o Irlandinho. Esse meu amigo aqui mora lá em Miami. E ele direto mostra pra mim, me manda um vídeo de uma traia. A direção dela é leve, hein? Segundinha de boa aqui, ó. Ó. E aí. E aí. E aí. E aí. Cara, está andando bem a caminhonete Lembrando Que ela não tem regular de bomba Não tem nada, ele colocou a turbina Do 1620 cor Ela é basicamente original E o piado dela não ficou estridente Ficou bem de boa Boa Cara, esses trens tem força demais Você está doido Vamos ver Que trem, gostou de andar, moço? Você vê ela é firminha, o volante não é torto O pneu faz um pouquinho de barulho, não muito, tá? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? O pneu faz um pouquinho de barulho, não é? Olha o tanto que esse trem empurra, moço O pneu faz um pouquinho de barulho Empurrando mais com a Silveirado A turbina dela, a Silveirado empurra de prontidão, essa aqui empurra, ela vai criar uma crescente Ó, ó, ela vai uma crescente, ó, encheu De dois, dois e meia a três é que ela enche mesmo Nossa, eu ficaria andando nessa caminete o dia todo Ó, de dois mil a três mil giros, ela levanta a cara Meu pai amado, que trem chique, cara E boa de freio, hein? E eu gosto dessas caminletes, que essas caminletes, você chega o couro nessas caminletes Essas caminletes não esquentam, não faz nada, velho Tem que estar num dia muito quente, sabe? Pra ela esquentar mesmo Acho que eu vou tirar uma foto aqui, que aqui ficou bonito Tchau, tchau Que trem chique, moço Eu ainda vou ter O 250 Tá batido o martelo, eu vou ter o 150 Já sei até a cor Vou deixar de suspense Pra vocês a cor Quem conhece a gente das antigas do canal Sabe a cor que vai ser E eu gosto Eu faço assim, turma Igual eu falei no primeiro vídeo Eu profetizo as coisas na minha vida Então A silveirada eu profetizei na minha vida Tive a silveirada Todos os carros que eu tive, tá Eu já tive aí Alguns Alguns civics Que eu gosto muito, né É Todos esses carros Carros baixos Carro alto Todos eu profetizei na minha vida Falei, olha Eu vou ter, meu sonho Vou ter, meu sonho Sempre tive Deus sempre me abençoou Nossa, cara Que trem chique A terceira Dessa caminhonete É um veneno Ó Ó Ó Já Ó Ó Texas Home Müh E é uma caminhonete Que se você quiser andar de boa Você anda de boa Tá louco Ó, andando de boa 1.500 giros Ó 1.500 Trocando de marcha No sapatinho Que não é o jeito que a gente anda Nós gostamos de andar com ela Gritando e rolo Seus caminhonetes vão gostar demais Ainda mais com o escape direto Seus caminhonetes vão gostar no lado Nos caminhonetes vão gostar do nosso Trabahou 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 Olha De 2 mil Para 3 mil giros O que essa caminhonete Dá aquela explosão Impressionante Extremamente segura de freio Olha De quarta aqui O que essa caminhonete O que essa caminhonete Alas Acabou de acontecer um acidente Que merda Outra coisa que eu acho A 250 melhor que a Silverada É o espaço interno Você vê que é tudo É grande A visão de dirigibilidade É bem melhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Que trem chique. Tomara que não tenha machucado o rapaz ali. Tá andando menos mal. Tchau. 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 Tchau.